Página 6, volume 2, exercício 12. Quanto calor precisa ser dado a uma placa de vidro de 0,3 kg? Quanto calor, quantidade de calor, deve ser dada a uma placa de vidro de 0,3 kg? M igual a 0,3 kg. Para aumentar sua temperatura em 80 graus. Delta T igual a 80 graus Celsius. Considere o calor específico do vidro. C igual a 70 joules por kg de graus Celsius. Beleza, é uma ótima pedida, é um ótimo começo. Na verdade, quando ele deu a massa do C e Delta T, e quer o quê? É uma autêntica questão de que macete. Se você já está apiclado com o nome das letrinhas, ao ler e anotar os dados, você já vê o que está acontecendo. Quem quer saber a quantidade de calor, me forneceu a massa e a unidade estava ok, ainda não precisa se preocupar com a unidade. 0,3. O Czinho, ele forneceu 70. E a variação de temperatura, 80. Então, é só a gente multiplicar com carinho isso aí. 7 vezes 8 é 56. 56 vezes 3 é 150 mais 18, 168. Com dois zeros e uma casa após a vírgula. Então, pronto, 1680 joules. Joules, certo? É a mesma coisa que a caloria. Não, não é a mesma coisa. É de a mesma coisa que a caloria. Mas eu vou te mostrar a relação ali, letra C. Então, assim, na calorimetria, a gente geralmente usa a caloria. Mas no sistema internacional, a unidade de energia, é o joule. Então, é bom saber, vou lembrar, pelo menos, que uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. Os 4 joules, não vai ter uma ideia, né? Os 4 joules. Ou seja, o joule é um quarto de caloria, mais ou menos. 0,25 calorias, aproximadamente. Certo? Mas as duas metem energia. Pode pedir a próxima. Vamos que vamos. Vamos.